Quando eu chego no céu de luz, quero ver um homem chamado Jesus. Aquele que deu vista aos cegos e os leprosos purificou. Aquele que a mulher tocou, no momento curada ficou. Aquele que transformou o água em vinho e os leprosos purificou. Está perto de nós contemplarmos o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quando enxergar o clarão da cidade. Aonde os salvos viverão toda a eternidade. Cantaremos um coro celeste, a mais linda e sublime canção. Com milhares de anjos de brancos, com trombetas em suas mãos. Glória a Deus e aleluia darei. Para sempre, sempre, no salém. Louvarei o Filho de Deus para todo o sempre. Amém. Senhoras e aleluia darei.